Música Ela é uma modelo profissional, ela desfila perfeitamente bem Quando falo em deficiência, em síndrome de Down, ah, mas ela tem dificuldade em pensar, em focar, papo furado Música Dentro da inclusão, ela é a única modelo blue size, que é a denominação de moda maior Música Conquistei o Rank Brasil, quando eu ganhei meu primeiro troféu, eu me emocionei de alegria Música Música A Pamela sempre foi bem desenvolvida, bem despachada E ela foi convidada, né, pela Karina Carvalho, que é do Veio Inclusão, né, um projeto Que fala sobre moda, que mostra moda inclusiva E ela desfilou uma vez pra Karina Terminou o desfile, ela me puxou pelo vestidinho, disse, mãe, eu quero ser modelo Aí, então, ela insistindo naquilo lá, mas eu quero ser modelo, eu quero ser modelo, eu vou emagrecer, eu quero ser modelo Fui procurar uma escola que a incluísse A mãe dela, a princípio, me procurou, ficou sabendo sobre o curso Mas a princípio era só pra tirar um pouco a timidez e pra, vamos usar um termo assim, né, destrabá-la Porque ela era um pouco tímida e travada Aí eu aceitei, né, o desafio, foi bem interessante, que são os desafios bem diferentes Só que a coisa tomou um rumo totalmente diferente Música Ela se mostrava mais focada do que muitas outras alunas sem nenhuma deficiência Uma profissional perfeita, pronta pra encarar o mundo da moda Esse mercado que você sabe que é um mercado muito disputado E tá à prova aí de que até hoje ela vem com uma agenda de trabalhos Trabalhos com cachês, trabalhos de beneficência, trabalhando direto Eu flutuo, né, como uma verdadeira princesa Desfilando, né E às vezes caiu uma lágrima no rosto Mas não de tristeza, de alegria Música Além da Pâmela ter um movimento para passarela Que é uma atuação dentro da moda Ela também tem pra movimento de recepção, pra editorial Ela tem várias potencialidades relacionadas ao movimento da moda Música O estilo da Pâmela, Pompam É roupa bonita, cabelo bem arrumado, maquiagem, batom Mas não batom exagerado Música Fico às vezes emocionado quando eu olho pra ela Do jeito que ela se veste Ela fica muito linda, bonita, maravilhosa Às vezes, do jeito que ela se veste, ela fica meio sexy Música Olha, a Pâmela, ela já teve alguns namorados Não foi só esse Esse aí deve ser o terceiro ou quarto Mas esse foi uma coisa especial pra ela, né Aquela coisa que a gente diz, paixão, né Se apaixonou Música O coração da gente bateu muito forte pela primeira vez E ficamos muito apaixonados um pelo outro E depois a gente começou a namorar Nossos primeiros passeios românticos Música Que tem um espírito especial, renovado Ela é pra mim um símbolo de amor e carinho Que me dedica tanto Quando ela quer alguma coisa, ela vai atrás Ela não aceita ou não As pessoas até dizem Não, mas ela tem uma limitação, não vai conseguir Mas ela não aceita ou não, ela vai atrás, ela se esforça Mais do que muitas pessoas que a primeira dificuldade já se entregam e dizem Música E eu a vejo como uma jovem que tem sonhos e que vai conquistar os objetivos que ela deseja Ela vai ter a independência dela, como já tem muita independência Música Eu quero muito que todas as pessoas se gostem, se amem Como eu gosto de mim Como eu me amo Como eu amo a minha família Essa geração que você está falando aí, da geração 21 Não são filhos privilegiados Nem filhos de papaizinho, papai rico Que pode fazer fono, físio, isso, aquilo, aquele outro Porque a minha não fez nada disso Porque eu nem tinha condições de fazer Não sabia nem como fazer Fiz tudo sozinha Fui no que o médico me disse Cobre mais da sua filha Música Ouçam seus filhos Ouçam os desejos deles Pergunte o que eles querem ser O que eles querem fazer Cada um de nós tem que se gostar Tem que se amar Como eu me gosto Eu me amo Música 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 Música